O cego mais rápido do mundo teve que diminuir a velocidade em 2010. Um acidente de trânsito fez Lucas Prado parar. O ano de 2010 eu tinha começado o ano bem. Treinando bem, estava com expectativa de treino para recorde. Infelizmente houve uma fatalidade, um acidente com um cara imprudente no trânsito, bateu em nós na moto, quebrei o pé. Daí foi dois meses sem poder pisar o pé no chão, deitado na cama. E em julho, ruim também, em agosto eu voltei quando o médico me deu o aval que eu poderia voltar a treinar, que eu comecei a treinar. E em 15 dias eu fui para a primeira competição em São Paulo. Ganhei a competição sem treinamento ainda, que eu tinha acabado de voltar da lesão, do pé. Daí para cá, mesmo com o pé quebrado, voltando da lesão, ainda ganhei as provas. Ganhei o aberto, o brasileiro da etapa, a primeira etapa nacional em São Paulo. E a segunda etapa em Porto Alegre, que foi a final da Porto Alegre da etapa nacional, foi onde que eu ganhei o brasileiro. Então daí, com os dois guias machucados, eu corri com um guia improvisado, que não era o meu guia, mas mesmo assim ainda consegui ganhar. Então acho que isso é força de vontade mesmo, é treinamento, é a base que eu tive com o meu treinador, então de um treinamento bem feito. Então acho que isso corre tudo um ciclo, o ciclo vai girando, e a gente vai fazendo as coisas que é o certo. Ele recomeça os treinos esse mês, e já vem novas disputas por aí. Dia 1º de abril, ele já tem uma competição na Turquia do Mundial de Cegos, que é onde eu sou o favorito nessa prova, que eu sou campeão. Daí eu tenho um meet europeu em maio, eu tenho um meet europeu que eu já pego em seguida, já em junho, vou ficar o mês todo em fora para a Europa, volto em junho para o Brasil. Daí tem as etapas nacionais do circuito loterias caixa também no Brasil. E daí depois eu vou para o Mundial do Parapano Americano, que vai ser no México, na Guadalajara. Nossa, são muitas competições. Você cansou? Porque ele não. E mesmo de férias, Lucas pega pesado na academia. A vida do Lucas Prado acaba de novo aqui, porque aí o outro Lucas se transforma, porque é dois Lucas, na verdade, quando eu falo para os outros, é dois Lucas. É o Lucas que você está vendo aqui, brincalhão, que se diverte com todo mundo, quando farreia, faz festa. E o Lucas que é o atleta. O treinamento, a carga de treinamento é muito alta, de segunda a sábado, acordo seis horas da manhã para treinar, paro só seis horas da tarde, então isso para mim é muito puxado. Depois que se aposentar, o atleta sonha em construir um centro de treinamento para pessoas com necessidades especiais ou não. Eu tenho uma ideia que até conversei no dia que eu cheguei, o Hélio Fagudos, o Ananias, presidente da Câmara Municipal, foi na minha casa, minha sogra, onde nós conversamos, onde eu já tinha falado com o Ananias, antes dele ser presidente da Câmara, sobre esse projeto. Ter o atleta paraolímpico aqui na cidade, ter um centro de treinamento paraolímpico, que seria o primeiro do Mato Grosso, entendeu? Então, eu acho que conversei com o Ananias e conversei com o Hélio Fagudos, coloquei a ideia para ele, ele me perguntou quantos que seria um gasto, entendeu? E esse centro de treinamento vai ajudar o quê? Não só um movimento paraolímpico, informação de atleta, informação de cidadão, em primeiro lugar. Uma pessoa que está no esporte, ele está longe do crime, entendeu? Uma pessoa que está no esporte, ele está longe das drogas, está longe da bandidade, tem alguma coisa para fazer. E aí